Música Fala um pouco nesse nosso momento do futebol pernambucano com essas duas equipes, primeiro do Santa. Olha, é claro que eu não poderia ser diferente, mesmo que eu já tivesse parado de trabalhar, eu não poderia falar, embora é um pensamento meu, quando parar mesmo, eu achar que não tem mais condições, e aí sim eu vou abrir mesmo. Mas enquanto eu pensar em trabalhar, eu não posso falar algumas coisas. Mas essa verdade aí, está na cara, isso aí está todo mundo vendo. Situação de um clube como Santa Cruz, por exemplo, eu leio todo dia, vejo televisão, tudo, e está lá, 300 mil reais de folha. Isso não existe, gente. Na época de hoje, um clube grande como Santa Cruz, era para estar por baixo um milhão. Então a estrutura é. É a estrutura porque às vezes tem gente que assume, que não tem condições. E estou falando, não é assumir o treinador, não. O treinador, ele depende de 30 cabeças, que normalmente são 30 jogadores no grupo. E depende de uma série de coisas que existem, não é só a hora do jogo, não. Então como é que você vai botar o cara para trabalhar com dois, três meses de atraso? E os compromissos dele? Então essa é a verdade, mas muita gente não quer enxergar. Acha que não é por aí. Então eu acho que, se eu não me engano é Profute, né? Teve o lance do Profute, me animei, fiquei esperando, até agora nada, zero. Para mim eu não sei, eu quase que nem sei falar o Profute, zero. Tudo que é aquilo que falaram, que se o time atrasasse, era suspenso, não podia disputar a competição. Está aí, não tem nada disso. Eu vejo com dificuldade os dois saírem dessa situação, vide, vide esse ano. Isso aí não existe. Então isso não é um planejamento. Ah, mas não tem condições. Tem que ter. Pelas torcidas que tem, a fala que a torcida do Nautico é pequena, não é não. O Nautico nos aflitos cansou de botar 20 mil, 18 mil pessoas direto. E é muita gente. E o Santa Cruz nem se fala. Teve Série C, né? Teve Série C que o Santa Cruz botou 45 mil pessoas no campo. Então tem o torcedor. Eles entendem o seguinte, eles são o mais forte do clube. Não tem presidente, não tem treinador, não tem diretor. Eles são os mais fortes. E eles é que podem levantar os dois clubes. Como? Dando uma condição. Acabar com esse negócio de olhar, eu leio, assisto televisão, aí vê lá tem 3 mil sócios pagantes. Não existe. Se você bota 45 mil no campo, você tem que ter pelo menos 40 mil sócios. E o Nido, você acredita na base de um clube, nos meninos da base? Eu acredito, se tiver condições. Por exemplo, se quiser ficar com raiva, pode ficar. Santa Cruz não tem campo da base. Eu passei no Santa Cruz e até agora não tem. Tem um campo que ainda ontem eu vi, certo? A foto está na areia ainda, que estão fazendo. Isso já faz, eu acho, uns 3 anos para fazer um campo. Quer dizer, então não tem. Teria que ter um CT. Isso foi coisa que se falou há muito tempo. Aí o Náutico tem, o Esporte tem. Todos os dois, muito bom. Em tamanho, em campos, para treinamento, certo? Do Esporte, então, nem se fala. Quer dizer, então são situações que hoje o Santa Cruz tem que mudar, tem que ter um CT. Aí vem a base. O time que eu fui campeão com o Esporte, como treinador, tinha Juninho, Chiquinho, Leonardo, Roberto. Eu acho que tinha no time, da Sandro, zagueiro, Lima, zagueiro. No time tinha, me parece que, 3 jogadores de fora. O resto era tudo da base. E nós fomos campeão 2 anos seguidos. Quer dizer, então tinha. Não adianta vir com essa conversa que tem base, que não tem. Não é bem feito, não é organizado. Principalmente com o campo, campo de treinamento. Certo? E alguns hoje tem, como a gente já falou, do caso do Esporte. E do Náutico tem. O Santa não tem. Mas mesmo assim, encontra dificuldade de revelar algum jogador. Eu presenciei, esses últimos 2 anos, ou seja, 3 anos, eu fui tricampeão estadual. Né? Tricampeão. América, Ceará e Remo esse ano. 3 anos seguidos, ninguém tem. Né? No Brasil, no Brasil, ninguém tem os títulos que eu tenho. Quer dizer, mas eu sei que uma hora eu vou parar. Né? Eu sei. Quando eu digo eu sei, eu sei. Não é que ninguém saiba, não. Porque, por exemplo, você até, me desculpe isso, e você não tem, a gente não mexe com idade de mulher. Mas tem muito, muito jornalista, muito comentarista, locutor, com mais de 70 anos. Eu fiz 70 agora, em agosto, e pretendo trabalhar mais uns 2 anos, 3 anos aí, Deus quiser. Música 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 Tchau.